Julho Verde é o mês de alerta sobre os tumores de cabeça e pescoço, aqueles que surgem na tireoide, na boca, na garganta, na laringe e faringe. O objetivo de conscientizar a população sobre a importância do diagnóstico precoce está aí, então, no Julho Verde. A reportagem fala sobre isso, Balança. No mês de julho, é realizado a campanha Julho Verde, que chama atenção para a incidência dos tipos de câncer na região cabeça e pescoço. Com 56 anos, o morador de Almenara descobriu um câncer na base da língua esse ano e está em tratamento de quimioterapia e radioterapia. É como se eu tivesse com um ferimento na garganta, né? Só que, porém, eu só percebia quando eu engoli alguma coisa. Uma dorzinha muito fina, mas depois foi aumentando, aumentando. Aí já começou a atrapalhar, a comida sólida, mais líquida, né? Outra hora tinha que fazer um esforço bastante para descer. Então, é muito importante, qualquer coisa que tiver, procurar o médico para ver o que está acontecendo. Mesmo que não seja, não tem uma prevenção, né? Isso é muito importante. João Alves foi diagnosticado no final de 2022 com câncer de esôfago e já fez dezenas de sessões de quimio e rádio. Como o tratamento é em Governador Valadares, ele e a esposa são assistidos pelo Abrigo Esperança, instituição filantrópica que dá todo o respaldo gratuito a pessoas que estão em tratamentos nos hospitais. Eu senti dificuldade para engolir. Eu cismei que podia ser uma coisa grave e como foi mesmo, né? Eu procurei o tratamento. A família dando apoio ajuda mais o paciente a sentir bem, né? Eu me sinto muito bem adiantado. Me sinto bom mesmo. A fundadora do Abrigo Esperança, Zélia Dumont, afirma que nos últimos meses a instituição recebeu uma demanda maior de pessoas em tratamento com esse tipo de câncer. Nunca deixe de ter. Durante o ano todo, durante os 12 meses, tem essa patologia. Esse mês é um fato inédito, que 12 é uma quantidade grande para uma entidade que atende 46 pacientes. Geralmente é o câncer de mama que predomina e o de próstata. Mas esse mês está predominando o câncer de boca relacionado com a parte superior do corpo. O médico radio-oncologista Felipe Vial faz parte da equipe de profissionais que atendem no núcleo especialista em oncologia do Hospital Samaritano. No local, é disponibilizado também atendimento pelo SUS. O médico confirma que comportamentos de risco são uma das principais causas. O principal aí sendo o tabagismo, tá? O etilismo, né? Que o alcoolismo vem em conjunto com esse tabagismo. Então, a pessoa que ela fuma e tem, e ao mesmo tempo ela faz uso de bebida alcoólica, ela aumenta muito o potencial dela ter um câncer de cabeça e pescoço. E outra coisa que está muito relacionada ao câncer de cabeça e pescoço é o HPV, que vem relacionado com uma DST, que é uma doença sexualmente transmissível. Por esses corredores do núcleo, passam aproximadamente 600 pacientes oncológicos por dia. Desses, quase 250 são pessoas que tratam os diversos tipos de cânceres que acometem a região de cabeça e pescoço. Apesar de ser o sexto maior tipo de câncer, mais comum em todo o mundo, na região leste, esse tipo é o que tem maior incidência. Ultrapassa até mesmo o câncer de mama. Qualquer pessoa que tiver alguma alteração relacionada à região do pescoço, ele deve procurar atendimento médico. Alguns pacientes, às vezes, têm até sintomas, mas postergam essa consulta ao médico. Por exemplo, o paciente tem uma rouquidão aí de um ano, dois anos e ele não procura atendimento. Ou qualquer tumoração, nódulo, que se sentir no pescoço, tem que procurar atendimento médico, isso não é normal. A ideia do Júlio Verde é essa, tentar o quanto antes encontrar esse diagnóstico que favorece muito o tratamento, claro.